Olá, conforme já divulgado algumas vezes em vídeos tutoriais do Conavemes nesse canal, o ex-gestor da atenção básica traz inúmeras informações para a gestão municipal em saúde, com relatórios públicos de acesso e que podem ajudar, podem e devem ajudar no monitoramento e no planejamento em saúde na gestão da atenção básica municipal. Aqui na tela, ao acessar ex-gestorab.saude.gov.br, vocês podem verificar que eu não estou no acesso restrito e eu posso clicar em relatórios públicos e ele abre uma tela com inúmeras informações. Dentro dessas informações, recentemente foi disponibilizada uma nova aba chamada nota técnica que traz a situação de implantação e financiamento dos serviços cofinanciados pelo Ministério da Saúde. Ao clicar acessar nota técnica, vai abrir esta tela e nesta tela eu posso selecionar a competência e aqui leia-se competência, competência financeira, obviamente, que é aquela que todos nós conhecemos, que faz o crédito mensal em favor dos municípios. Então eu vou selecionar a última disponível, que é o mês 3, posso selecionar o retrato a nível de estado, posso selecionar um estado aqui para fazer essa verificação, ou posso selecionar um município e fazer a verificação específica de um determinado município. Então, selecionando aqui primeiro um estado, seleciono o estado, ele vai perguntar se eu quero filtrar esse relatório da nota técnica. Então, clicando aqui no mais, eu posso selecionar os itens que eu quero que sejam apresentados, aqui eu vou deixar todos. O tipo de exportação, ou doc, ou HTML, vou colocar aqui HTML, e ele vai me perguntar se é simplificado ou completo. Ou seja, eu posso simplificar para facilitar o entendimento, ou posso trazer os dados no máximo de detalhes que esta funcionalidade de nota técnica que o Ministério da Saúde disponibiliza oferece. Se selecionei as variáveis, clico em gerar nota técnica, ele vai me trazer o dado daquele estado. Então, ele traz dados, estimativa do IBGE, cobertura, financiamento, e aí ele traz o detalhe por todos os municípios. Então, você pode pegar, inclusive, selecionar, clicar aqui e jogar no Excel e tabular o dado de outra maneira. Traz todo um detalhamento dos incentivos, como que está a situação naquela competência financeira, e, obviamente, como eu botei aqui todas as informações de um determinado estado, ele traz inúmeros dados referentes àquele cenário. Agora, eu vou selecionar um município. Vou pegar aqui aleatório. Deixei todas as variáveis, coloquei o modo completo. E ele traz referente àquele município. Número de SF, cargo horário de médicos, enfermeiros, cobertura da atenção básica, o financiamento, estar recebendo de cada um dos componentes, credenciamento e homologação, que é muito importante. O que eu tenho de teto? O que eu tenho de equipes credenciadas? Ou seja, aquele quantitativo que foi publicado em portaria. Destes publicados em portaria, quantos que estão homologados, ou seja, cadastrados e aptos no que nés a recebimento de recurso e, por consequência, custeados. Então, essa relação é super importante. E aí, ele deriva aqui, traz o detalhamento de todos os componentes do cofinanciamento federal, incluindo os 16 incentivos do método de financiamento. E aí, aqui, ele detalha um por um a situação de cada um desses incentivos, se tem transferência, se não tem, e um detalhamento das informações. Essa nota técnica já foi disponibilizada em um tempo atrás pelo Ministério da Saúde. Agora, ela foi reformulada e traz informações que, com certeza, irão ajudar na rotina municipal. Então, eu consigo fazer o recorte a nível de Estado e, assim como, a nível de município. E aqui, selecionando pela competência em questão. Eu posso também deixar, tiraram as variáveis e só geraram um relatório, por exemplo, do credenciamento e homologação dos serviços desse mesmo município. Vou colocar aqui de uma maneira completa. O que ele vai me dar? Ele vai me dar somente esse dado que eu pedi. E não vai trazer as outras variáveis. Deu o resumo do financiamento. Deu o credenciamento e homologação dos serviços da atenção primária, que foi a variável selecionada. Então, você também pode selecionar e customizar o relatório, a nota técnica a ser emitida da maneira que melhor lhe convir. Então, é isso. Mais uma vez, reforçando, utilizar todas as funcionalidades que tem no gestor. A tendência é que sempre vá sendo agregado outras funcionalidades. E esse vídeo, em especial, a utilização da nota técnica para facilitar o monitoramento e o planejamento local. Obrigado.